em Lima. E é pra lá que nós vamos saber como anda a seleção. E aí, Eric Faria, todo mundo mais calmo depois do teste cardíaco de ontem? Boa tarde, Milena. Todo mundo mais calmo, com os batimentos na normalidade. Ao meu lado, o Júlio César, que acordou agora. Na verdade, a pergunta é a seguinte, conseguiu dormir depois de toda aquela adrenalina, Júlio César? Boa tarde. Boa tarde. Tentei, mas você me acordou... Derrotar o valente time Uruguai nos pênaltis. Agora, como diria Galvão Bueno, que vem a Argentina. É muita concentração. É muita frieza. São 11 passos em 6 segundos. Um chute certo vale a classificação. Espera aí. Essa é uma história que você vai conhecer o final daqui a pouquinho. Agora é hora de saber como o Brasil e o Uruguai fizeram a melhor partida da Copa América. Um clássico daqueles em que no primeiro minuto o goleiro precisa fazer milagre. Começa a pressão uruguaia. Os primeiros 4 minutos foram de sufoco porque nós nem pegamos na bola, já meteram aquela bola longa, já foi córner, foi falta, foi lateral, foi córner. Parreira tem razão. São 4 escanteios em 4 minutos. A saída brasileira, única por sinal, é o contra-ataque. Adriano invade a área e chuta rasteiro. No rebote, Cleberson pega bem de canhota. Quase. Mas é um clássico. E em clássicos, acontecem lances para a história. Juan e Júlio César não se entendem. Diogo cabeceia. A bola vai passando. E Dario Silva, sozinho, acerta o travessão. Inacreditável. Uma jogada para o almanac dos gols mais perdidos em todos os tempos. Os uruguaios não se abatem. Os brasileiros não reagem. Resultado, cruzamento e Sousa se abaixa para cabecear. Gol e falha de Júlio César. Foi até um erro de cálculo meu. Ela está chegando um pouco cedo demais na bola. E ela acabou quicando. Mas ele vai se recuperando aos poucos. Na falta de Delgado, a ponta dos dedos faz diferença. E o Brasil, só aos 46 minutos, Edu com categoria incomoda a Vieira. A gente teve uma conversa muito boa no intervalo. Que a gente não estava se encontrando dentro de campo. E não era o Brasil que jogou contra o México. Santa conversa. Antes do primeiro minuto, Alex passa. Luiz Fabiano tenta. E Adriano, oportunista, empata. Um a um. É o sexto gol do artilheiro da Copa América. Quero continuar assim, com os pezinhos no chão, porque a vida são de altos e baixos. Mas estou com a consciência tranquila. Quero trabalhar para tentar sair daqui com o título. E logo depois, poderia ter saído a virada e o sétimo dele. A equipe se solta. Enfim, joga como o Brasil. Alex, duas vezes com o pé direito, segue levando perigo. Os uruguaios mais cansados já não são tão presentes no ataque. Só Dario Silva tenta algo diferente. É um clássico, lembra? E até no finzinho tem emoção. Primeiro com Júlio Batista. Com os pés, o goleiro salva. E Luiz Fabiano, bem marcado, não consegue evitar que a vaga seja decidida nos pênaltis. Fim de jogo. Chega a hora dos heróis, dos vilões, do clímax. O zagueiro Luizão cobra como atacante. Dario Silva, desta vez, não erra. Luiz Fabiano e uma cobrança de manual. Agora goleiro contra goleiro. Vieira, dois a dois. Adriano e o pé esquerdo são precisos. Pouso mantém a igualdade. Renato chuta no meio. E daí, pênalti feio também vale. 4 a 3. Daqui pra frente, é com Júlio César e Galvão Bueno. Partiu, bateu. Vai que é sua, Júlio César! Vai que é sua, Júlio César! Isso me faz lembrar a Copa de 94, né? E a Copa de 98, quando o Tafarel pegou dois pênaltis em 98 e em 94 do Massaro. Então, me faz lembrar o Galvão narrando. Com certeza vou querer ver. Lá vai Alex. Firme. 11 passos. 5 a 3. Brasil na final. Sofrido. Imprevisível. Assim é o clássico. E melhor ainda. Depois de um clássico, tem outro. Prepare-se. Domingo é dia de Brasil e Argentina.